Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Emanuel e esse é o canal Reciclagem Criativa e hoje eu vou ensinar a vocês esse porta-bombom muito fofo de coelhinho para presentear as crianças na Páscoa, feito com garrafa pet. Bom, então eu vou começar cortando aqui a minha garrafa para retirar o fundo, que a gente só vai usar essa parte aqui do fundo da garrafa, tá? Então, com um estilete, uma tesoura, uma faquinha, você vai cortar aqui o fundo da garrafa. Prontinho, já cortei a minha garrafa. Daí agora eu vou usar aqui um ferro de passar. Esse ferro aqui eu uso só para fazer artesanato, tá gente? Por isso que ele está assim, bem sujinho. Aí eu vou encostar a borda aqui do fundo, né, que eu cortei no ferro para ele dar uma boleadinha. Daí a gente vai fazendo assim, ó, vai girando para ele ficar todo por igual, todo certinho, todos os lados certinhos. Pronto, ó, ficou boleadinho assim. Daí agora eu vou pegar aqui um EVA na cor que eu quero fazer o meu coelhinho, no caso aqui o meu coelhinho vai ser branco. Então, eu peguei um pedaço de EVA branco, vou colocar aqui o meu fundo de garrafa pet e vou fazer aqui um círculo em volta, ó. Ó, só uma marcaçãozinha aqui mesmo para a gente cortar. E aqui, gente, eu não tenho molde, eu estou fazendo tudo no olho mesmo. Mas se você tiver dificuldade, você vai lá no nosso Instagram, reciclagem criativa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí você comenta lá na foto aqui do coelhinho, que eu vou deixar lá, você comenta quero molde, que aí eu mando o molde para você, tá? Aqui eu vou fazer duas orelhinhas aqui no olho mesmo, ó. E agora eu vou cortar. Prontinho, gente, já cortei aqui o molde do meu coelhinho. Agora eu vou dobrar aqui assim, ó. E vou fazer alguns picotes aqui, ó. Pronto, vou fazer essa aberturinha aqui, que é por onde a gente vai colocar os bombons. As orelhinhas do meu coelho vão ser azuis. Então, eu peguei aqui um EVA azul. E aí eu vou medir aqui, ó. Mais ou menos, eu vou marcar aqui o tamanho da orelha. Marquei aqui o tamanho da orelha e vou cortar, só que eu vou cortar um pouco menor. Então, ao invés de eu cortar aqui na linha que eu fiz, eu vou cortar mais para dentro um pouco, ó. Cortar menorzinho. Ó, já cortei aqui as duas orelhinhas. E aí eu vou colar aqui, tá? Só que eu vou fazer aqui, ó. Só que eu vou fazer aqui, ó, um cortezinho enviesado. Aqui. Para ficar assim, ó. Tá? E a mesma coisa aqui do outro lado, ó. E aí a gente vai colar as orelhinhas assim. Aqui eu vou usar cola instantânea, porque é mais rapidinha. Mas vocês podem usar também cola quente. Agora a gente vai colar aqui, ó, a nossa pet em cima do molde. Eu vou usar cola instantânea mesmo. Daí eu vou passar aqui na bordinha. E vou colar. E eu vou colar, ó, deixando esses dois gominhos aqui, dois gominhos da garrafa pet para cima, tá? Olha como já tá ficando bonitinho o nosso coelho. Agora a gente vai fazer o roxinho. Para fazer os olhinhos, eu cortei aqui dois círculos brancos e dois círculos pretos um pouquinho menores. Como eu disse, eu não tenho molde, então fiz tudo no olho mesmo, mas não tem segredo, gente. Vocês vão cortar os círculos e vão colocando aqui, ó, e vão vendo o tamanhozinho que vocês querem. Para o focinho do coelho, eu cortei um pedacinho de EVA nesse formato aqui. E um coraçãozinho que vai ser o nariz do nosso coelhinho. Como eu sei que nem todo mundo tem facilidade em fazer os cortes assim no olho, vocês podem me chamar lá no Instagram, Reciclagem Criativa, o link tá na descrição. Daí vocês comentem lá na foto do coelhinho, quero molde, tá? Que aí eu mando o molde para vocês. Aqui eu cortei um retângulo do EVA azul. Daí eu vou dobrar aqui no meio. E vou passar um pinguinho de cola instantânea. Vou dobrar, vou segurar até colar. E aí depois eu vou passar um outro pinguinho aqui de cada lado. E vou virar assim, ó. E aí a gente vai fazer uma gravatinha para o nosso coelhinho. A mesma coisa para o lacinho da coelhinha rosa. Aqui eu cortei também uma tirinha do EVA azul. E vou colar aqui, ó, para fazer o acabamento da nossa gravatinha. Aqui no focinho eu vou fazer o desenho, né, do rostinho do coelho. Daí eu vou fazer um traço. E faço duas curvinhas aqui. Que são o sorrisinho do coelho. Vou pegar meu coraçãozinho e vou colar aqui. Daí agora é só a gente colar aqui na frente. E agora vamos colar os olhinhos. E os olhinhos eu vou colar aqui, ó, naqueles dois boleadinhos que tem na garrafa que eu falei para a gente colar para cima. Olha que gracinha, gente. Agora eu vou colar a gravatinha. Daí eu vou passar a cola instantânea aqui na parte de cima da gravata. E vou colar aqui embaixo, ó. E para finalizar, eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta branca na tampinha mesmo. E com a ponta aqui do pincel, com o cabinho do pincel, eu vou sujar aqui de tinta. E vou fazer um pontinho branco aqui no olhinho. Olha que gracinha que ficou o nosso coelhinho. Aí agora é só a gente virar e colocar os bombons aqui dentro. Olha, gente, que ideia mais linda para presentear as crianças nessa Páscoa. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí para eu saber que vocês gostaram. Que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês uma outra lembrancinha para a Páscoa com essa parte de cima aqui da garrafa que a gente cortou. Porque aqui no canal Reciclagem Criativa a gente não desperdiça nada. Tudo é aproveitado. Então, se vocês quiserem mais uma ideia de lembrancinha para a Páscoa com a parte de cima aqui da garrafa, deixem aí nos comentários. Quero mais! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!